Que loja maravilhosa! Se você tá com essa barriguana bonita, corra pra Kids Paul Baby, é direto da fábrica, você encontra móveis maravilhosos, com preço muito bom e com uma qualidade boa. É um móvel que você tem o prazer de colocar no quarto do seu bebê e poder paquerar todos os dias, na hora que você for amamentar, achando lindo, lindo, lindo. Por exemplo, esse berço aqui, todo detalhado, com essa cômoda, olha, descansa arredondado, as gavetas concorredistas, com as costinhas de acrílico, quanto sai, Sérgio? Só seis parcelinhas fixas de R$159. Gente, R$6,159, esse conjunto é uma pechinha, e isso é porque a Kids Paul Baby é fábrica, e comprar da fábrica é um privilégio, né? Olha, sem falar que é tudo em um berço em madeira maciça, é padrão americano, vira minicano, como você tá vendo, tem todos os outros acabamentos que você pode ver também, marfim, móvel, laca, pátria, várias cores, é o melhor lugar do Brasil pra você, papai e mamãe, realizar o sonho do filho que vai nascer, né? Olha que loucura, e o bom é o seguinte, gente, você compra a decoração completa pro quarto do bebê, aqui na Kids Paul Baby, porque ele realmente tem toda variedade, tá? Tem a curtinha do papel de parede, os kits, e outra coisa. Pra resumir, é o mais completo, papai e mamãe que precisam de um berço, uma cômoda, um móvel, uma decoração, não comprem sem passar por aqui, que se arrependam. Deixa eu te falar, ele falou aqui do berço de marfim, deixa eu te dar um exemplo desse, olha. Esse berço vai sair com seis de quanto? Seis parcelinhas de R$69,00. É muito barato. Cartão ou cheque fixa, pronta a entrega, tá? Vários acabamentos. Então vem voando, gente, a Avenida Alcântara Machado, 2940, que é a Rádio Auleste. Tem na Avenida dos Carinás, 404, tem no caso Imóvel, tem em Campinas, Alphaville. O telefone é 66929505. Mas se o processo não é inligado, eles estão sempre abertos. Vem direto e façam o Senhor Negócio com a Kids for Baby. Essa barriga linda vai te agradecer.